Justo, não é uma atitude justa, eu não posso me calar diante disso, né? Porque a disputa eleitoral, ela deve ser, pelo menos, com uma gota de dignidade. Vamos disputar no voto? Que medo é esse do grupo do peixe? Só porque a gente tem coragem de trabalhar? Só porque nós mostramos trabalho? Estão com medo porque, misericórdia, eu peço a Deus, misericórdia, porque estão agindo com injustiça. A Paraíba precisa saber o quanto a minha família está sofrendo com isso. Uma foto com o deputado, com o prefeito, desculpa, da oposição, para o gestor de Souza agir desesperadamente, desesperadamente, porque isso é um desespero, a exoneração do meu irmão foi pedida imediatamente. E assim, foi atendido pelo senhor governador. Quero só aqui, com esse vídeo, deixar bem claro. Eleitores, abram os olhos. Pensem, pensem quem vocês vão depositar no voto. Um homem que agride mulheres. Um homem que persegue. Um funcionário público que trabalha. Merece a confiança de vocês? Merece representar a cidade? Pensem, analise, vejam a quem vocês vão depositar esse voto. Aqui fica a minha indignação e o meu repúdio. Espero em Deus.